A perseguição do senhor prefeito Luciano, o deus grego, dos olhinhos azuis, que encanta e encanta, foi perseguir as pessoas que foram contempladas com esses lotes. Hoje, senhores advogados dessa casa, as pessoas que tiveram seus lotes doados, inclusive aqui tem pessoas beneficiárias, inclusive tem aqui o senhor Marinho, não pode construir, porque o prefeito deus grego entendeu que deveria perseguir essas pessoas, porque essas pessoas, na mente dele, não votou nele. Mas ele não se deu por contente, e aí agora ele começou a perseguir também os dele. E aí ele não me autorizou, colega Isaac, mas eu tenho aqui livre e arbítrio para falar. O colega vereador, ex-vereador Hugo, meu vizinho. Hugo foi vereador durante oito anos, e não foi ele que me autorizou não, mas eu estou falando, porque eu tenho liberdade para isso. E quando perdeu a eleição, a primeira coisa que ele teve foi a decepção, não teve a oportunidade de valorização que deveria ter tido pelo prefeito Luciano, afinal, ele já estava eleito, e Hugo não. Ele não contente, foi mais longe, perseguiu Popó na Embasa, porque Popó não votou nele, ele pediu a cabeça de Popó, e com isso carregou também a esposa de Popó, perseguindo ela, tirando ela da prefeitura. Quem não conhece a senhora Genívia? Quem não conhece uma pessoa boa, de coração bom, evangélica, foi perseguida e foi removida do seu local de trabalho, está trabalhando lá no colégio. Ele, não satisfeito, entendeu logo depois que Miguel, por não dizer amém a tudo o que ele queria, deveria tirar Miguel do trabalho e tirou. Miguel agora é um empreendedor, e ele agora entendeu que deve perseguir Miguel também com suas festas. Mas ele esqueceu, senhor advogado, doutor André, que Miguel, aquele rapaz que está ali, ele acordava quatro horas da manhã. André? Danilo, Danilo, me perdoe. Ele acordava, gente, quatro horas da manhã. Eu, em campanha, ficava puto da vida com Miguel. Porque é vizinho, Hugo é meu vizinho. E Miguel chegava lá quatro horas da manhã. Pibi, 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 Hugo, bora pedir voto para Luciano, bora pedir voto. Olha o bom pago que o pobre coitado do Miguel está tendo. Não pode fazer uma festa na sua pizzaria, que o prefeito deus grego disse que não pode fazer. Isso é perseguição. A Aécio vivia na cozinha do prefeito e hoje até polícia, nada contra a polícia, que eu acho que tem que fazer o trabalho dela. Mas denúncia sem fundamento é o cúmulo do absurdo. É o que nosso amigo Aécio ganha. Perdeu seu emprego por não dizer amém, por não babar, porque para ele só serve quem baba. Me perdoe o uso da palavra aqui e os termos. Mas Aécio também está sendo perseguido. Não satisfeito, eu vou chegar aqui, colega Isaac, em sua pessoa. O senhor, infelizmente, tem consciência que também está sendo perseguido por esse gestor, seu primo, que o senhor o elegeu. Quem mais trabalhou para o senhor, para o Luciano estar prefeito hoje, o colega Isaac, oito anos de vereador, oito anos defendendo aqui o nome Luciano de Noé. E na primeira oportunidade que o colega Isaac tem de pedir a ele que compre uma ambulância para atender o povoado dele, o deus grego nega, não compra, gasta mais de quase 500 mil reais que essa Câmara devolveu em nome de sua pessoa, em favor do seu trabalho aqui nessa Câmara e não comprou. Para não lhe dar mérito, porque Luciano de Noé é uma pessoa perseguidora e individualista. Mas ele não ficou tão satisfeito com isso. E aí, para onde é que ele foi perseguir? Um senhor que é compadre dele, que se faz presente aqui. Tonho da Água. Está ali. Tonho da Água. Compadre dele, que vivia sempre ao lado dele. E na primeira oportunidade que ele teve, quando eleito, Tonho, infelizmente, eu não posso cumprir a promessa que te fiz. Quer dizer, colega de novo, Tonho da Água, ele está aí. Antes do prefeito ser prefeito, Tonho da Água servia para tirar férias do pessoal da Embasa. Não tinha nada de qualificação. Mas bastou ele se eleger prefeito, aí agora ele não teve condição de cumprir a palavra dele, a promessa dele, que não foi Tonho da Água que pediu, não. Foi ele que prometeu a Tonho da Água. Conheci também por Tonho de Anísio, que quando tivesse a oportunidade de ser prefeito, eleito fosse, daria a oportunidade de encaixar Tonho da Água na Embasa. Mas ele encaixou todo mundo, menos Tonho da Água. Então o prefeito de Macajuba, ele já mostrou para aqueles que ainda não se arrependeu nessa gestão. E se caso ele viesse religer, vai se arrepender na próxima. Porque ele não tem pena de perseguir. Você quer ver quem é Luciano de Noé, colega Célio? Diga não a ele. Diga a ele o que o senhor pensa, não o que ele quer ouvir. Porque ele persegue justamente aqueles... Vai lá, colegas. Aqueles que diz o que pensa, não o que ele quer ouvir. Se disser o que ele quer ouvir, está ótimo. Mas se disser o que ele tem que ouvir, aí você já não faz parte mais do time dele. Aí ele lhe persegue. Então, meu povo, eu quero aqui neste momento também me solidarizar com a colega Juliette. E esta aqui, esta vestimenta, diferente da semana passada, Aí, um pai de família, cidadão, esposo, eleitor dele, Foi questionar no grupo por que a esposa dele não estava recebendo o piso. E a esposa perguntando por que não estava pagando o piso. Qual foi o bom pago que ele deu? Colocou a senhora Juliette para fora. Isso é ou não é perseguição?